A partir de agora, Autoral Brasil Piz FM, o mercado da música e a nova safra do rock nacional. Autoral Brasil A partir de agora, 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 Autoral Brasil Está vendo? Não estou vendo ali. Salve, salve time! Estamos no ar aqui, mais um Autoral Brasil. Começando, eu e o meu querido amigo Rodrigo, o Viking Caissara Branco. E já tem uma galera aqui, Alexandre Sobral estava lá com a gente ontem, tomou uma cervejinha, bateu uma resenha, né meu irmão? Legal demais você aqui com a gente hoje. Galera do Vingadores do Rock, um salve familiar. Alessandra Pérez, boa noite para você também. Está muito legal aqui, o Lunatics Estética de Motos. Salve galera, legal que vocês estão aqui acompanhando com a gente. O Thiago Troglio também aqui, Corrêa, está com a gente. Boa noite. É nóis, meu. Hoje estamos eu e o menino, esse cara sensual, elegante. Inclusive, Henrique do Carmo queria beijar sua boca faz muito tempo, alguns minutos atrás. Deus me livre. Eu nem acredito em Deus, mas se ele existe, ele me livre. Um beijinho do Henrique do Carmo, se a Pamela descobre a Zé do Caldo, né? Se fosse para beijar homem, o Henrique do Carmo ia ser um dos últimos da fila. Então a gente vai começar aí o programa. Isso é uma vinheta. Parece que deu problema. Você colocou a música da sequência? Ah, ia entrar. Vamos entrar, né? Vamos entrar. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. É spoiler. Já estou empolgado aqui. Você coloca Mutantes e Raul, são apenas os dois artistas da minha vida. Ah, mas a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Só segurar um pouquinho, Brancão, a emoção. E salve, salve, nação. Começa agora mais um Autoral Brasil. Um espaço que a gente fala sobre o mercado da música, dar espaço para as novas bandas brasileiras. Mas hoje, em função do dia do rock aqui no Brasil e do aniversário da rádio 21 Anos de Kiss FM, foi ontem. A gente resolveu fazer um programa especial, um Autoral Brasil um pouco diferente. Eu acho que é sempre legal a gente voltar para de onde tudo veio, né, Branco? Sem dúvida, né? Afinal de contas, é o que nos mantém. Com certeza. E, meu, para a gente valorizar a história do rock brasileiro, a gente resolveu abrir o programa com nada mais, nada menos que Tecnicolor dos Mutantes. Uma música do álbum Homônimo. Eu estou ligado que o Brancão sabe tudo dos Mutantes. Então, se eu falar alguma grosera, você me corrige no ar, que não tem problema nenhum, né, Branco? Está fechado, então. Fechou, né, velho? Então, essa música foi gravada na segunda passagem dos caras lá pela França, em 1970, né, velho? Inclusive, parece que quem que fez as artes foi o do disco, tudo mais, foi o Sean Lennon, né? O filho do John Lennon da Yoko Ono. É, da reedição, né? Da reedição, né? De dois mil, né? É, porque na época que eu disse que foi feito, ele acho que nem existia. Não existia. Está vendo? O Brancão sabe de tudo. Mas a gente abriu, resolveu abrir com o Mutantes, com... Porque eu acho que é uma das grandes bandas do Brasil. Assim, mundo afora. Na minha opinião, é uma maior, cara. Não tem para ninguém. Então, e também por outra curiosidade muito interessante, Branco, porque, não sei se você sabe, mas a primeira gravação de rock da história do Brasil foi feita na voz de uma mulher, da Nora Ney, que ela fez uma versão de Rock Around the Clock do Bill Hara e His Comets. Foi a primeira música de rock gravada, uma gravação de rock aqui no Brasil. Isso lá em 1955, velho. Incrível, né, velho? Porque é praticamente simultâneo com o nascimento do rock, já que Rock Around the Clock é 54. Então, para você ver que o rock and roll, desde o começo, desde o embrião, que é tido por muitos como a primeira música de rock de fato, né? Rock Around the Clock. Então, desde o comecinho do embrião, ele já estava com um pezinho aqui no Brasil. E como a gente estava, uma mulher, fez a primeira gravação de rock, nada melhor do que começar com uma voz feminina, da Rainha Rita, né? Da maior banda de rock brasileira, para abrir esse programa especial, essa viagem no tempo, pelo rock brasileiro. A Rita representa tudo, né, velho? A Rita é maior do que qualquer coisa que a gente possa falar, né? Ah, sem sombra de dúvida. Felizmente, se curou, se curou. Que vive há mais muitos anos e continue produzindo, mesmo que numa escala menor, ali pontualmente, sempre bom que ela continue produzindo. E a gente falou tanto da Rita, a gente falou da Nora Ney, e também um dos grandes hits do começo do rock and roll no Brasil foi da Celi Campello também, né? Estúpido Cupido, Banho de Lua, né? Foram dois clássicos ali da primeira fase do rock brasileiro, que também, meu, tem umas curiosidades que eu não sabia, velho. Sabia que ali, tipo, uma das primeiras músicas também, gravações que é tida como de rock, é do Calbi Peixoto, que é rock and roll Copacabana, velho, 57, e também do Betinho e seu conjunto com Enrolando Rock, velho. Vocês conheciam essa, velho? Enrolando Rock. Enrolando Rock. As duas músicas de 57. Mas assim, tipo, meu, bastante coisa aconteceu nessa década de 50, 60, meu. Renato e seus blue caps, a galera da Jovem Guarda e tal, né? Muita gente não sabe, se você citou o Bill Halley. Sim. O Bill Halley esteve no Brasil em 57, velho. Sério, velho? Não sabia, velho. Fechou, fechou, mano. Tem umas fotos dessa época, são sensacionais. Caraca, não sabia. São matérias em jornal, entrevista para as rádios da época, aquela... Excélsior, tá ligado? Ah, sei, tá ligado. Muito louco, velho. Não, legal. Tá aí outra curiosidade que eu não sabia. Gente, então o Bill Halley também já esteve aqui, velho. Mas a gente vai aproveitar e dar esse salto no tempo, porque o Branco já até deu um spoilerzinho aqui. E a gente vai lá para os anos 70, velho, que eu acho que ali que, de fato, o rock, como a gente consome hoje, começou a se moldar, né, velho? Então a gente resolveu pegar um clássico da década de 70 e do disco que é fabuloso, na minha opinião, o Gita, do inigualável Raul Seixas, Monstro Sagrado. A gente vai curtir Sociedade Alternativa. E, na sequência, a gente vai curtir a música Atulissérgico, velho, que é o primeiro single do Casas das Máquinas desde 76. Então essa música não é dos anos 70, mas é de uma banda da década de 70. Então a gente vai curtir aí Raul Seixas com Sociedade Alternativa. E, na sequência, Casa das Máquinas com Atulissérgico. Bora, Branco? Oito horas, nove minutos, você está ouvindo aqui a Autora Brasil. Agora sim. Cara, isso aí do Bill Halley eu não sabia, velho. É muito louco, porque hoje em dia quase não se fala, né, assim? Quase ninguém lembra dessa história. Mas eu já pesquisei, uma vez eu escrevi um texto e tal, no blog que eu tinha na rádio. Pô, que massa, velho. Pena que perdi esse texto, mas... Meu, não tinha ideia do texto. Existem as fotos, cara, da época. Ele chegando no aeroporto. Que louco, velho. Tipo, multidão recebendo ele, assim. Tipo, multidão, assim, bagulho louco. É, no Rio de Janeiro, velho. Calma, deixa eu postar aqui. Nossa, legal pra caralho. Aquela imagem que a gente conhece do Bill Halley com o pega-rapaz, assim. Gente, sério, velho? É muito louco. Que da hora, mano. Sensacional. E deixa eu perguntar pra galera que tá acompanhando a gente aqui na live. A Beth Narciso. Betinha, que tava ontem com a gente lá também, junto com a Lê. O que vocês estão achando desse Autoral Brasil hoje um pouco diferente? A gente fazendo uma brevíssima, muito breve aqui. Em uma hora é impossível a gente falar de todos os grandes artistas, todos os momentos relevantes, importantes da história do rock no Brasil. Mas a gente vai tentar fazer uma viagem quase que cronológica aqui pra, meu, passar um pouco por essas bandas, esses momentos aí especiais do rock and roll do Brasil. Então, galera que tá acompanhando a live, fala pra gente o que vocês estão achando. Que o Brancão, tô ligado, que é uma enciclopédia, sabe muita coisa. E vai aqui me dando os toques, com certeza, se tiver alguma merda no roteiro. Inclusive, ó, que loucura. O nosso ouvinte lá de Brumadinho, o Anselmo, escreveu ali, que ele tem o vinil do Bill Halley de 57 ao vivo. Se pá, é a gravação no Brasil. Nossa, que do caralho, velho. Alguém deve ter feito um bootleg. Esse é o verdadeiro bootleg, né? Nossa, esse é roots mesmo, velho. Vamos aproveitar e chamar a galera também do... Falar dele e já chamar a galera no Atos. Eu só volto a pegar a mágoa lá rapidão, tá bom, Brancos? Vai lá. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. É maravilhoso. Inclusive, esse solinho que tem aí de fundo, ó. Lobão, estamos na live. Não dá pra bater papo. Estamos na live. Viva! 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 Fusões e tal. E tem músicas do Raul que realmente não são rock. Mas a obra do Raul, né, cara? Olha essa música, cara. Olha esse solo psicodérico de guitarra que tem de fundo. Como é que algum Zé Ruela consegue dizer que isso não é rock? Ó, Casa das Máquinas Novo. Sensacional. Olha isso aqui, Marcelo. Se liga. Ah, do Bill Halley? Bill Halley dando entrevista pra Record, mano. A Record era legal. Na época, era a Rádio Record, né? Aqui tá escrito TV Record porque eles... Deve ser alguma reportagem, né? TV Record. Nossa, que da hora, velho. É incrível. Show lotado, lotado. Tem umas fotos. Isso aí é no aeroporto, ó. A galera é dançando, esperando ele chegar no aeroporto dançando rockabilly. Que da hora, velho. O bagulho é louco. Mano, isso aí é maravilhoso, velho. É um registro só. Ó lá. Ó a galera no aeroporto. Bibop Motoclube, velho. Que sensacional, velho. A imprensa com as câmeras gigantes fazer a cobertura dele chegar. É incrível, cara. Caraca. Eu não tinha ideia que o Bill Halley tinha vindo pro Brasil, velho. Nossa, eu não tinha ideia mesmo, velho. Pouca gente sabe porque nessa época ninguém vinha pro Brasil, né, cara? Lógico. Aí a galera sempre fala aquele papo. Ah, primeiro show gringo, sei lá, internacional. Foi o Alice Cooper em 1984. Não, mano. E o Halley. Nossa, a tanta história que eu vi sempre foi do Alice Cooper, velho. E o Halley tocou aqui. Aqui tá dizendo 58. Eu achava que era 57. Aqui tá dizendo 58. É, mas também, né? A diferença é melhor. Legal demais. A galera tem que aproveitar aqui a galera que tá na live com a gente, né? O Galera, coisa maravilhosa. Mutantes, né? Que legal que a galera curtiu. Aqui o... O Alexandre Sobral. Branco, Domingão, estarei presente no show do diversão, velho. Vai ser animal, hein? Demorou, mano. Vai ser. Vai até que horas, tá, Brancão? Até as 10 da noite. Começa que horas mesmo, velho? As duas da tarde. Pô, acho que eu vou ver se eu dou um pulinho lá, tipo, das duas, até pelo menos umas 4 e meia, assim, corta. Demorou, demorou. Tem uma coisa lá do Joe Perry, velho. Demorou, vai lá. Eu quero ver o Johan também. Ô, te dá um toque, então. Dá um toque pra você e pro Ivan, velho. Vou dar um pulinho lá. E, meu... E a galera que tá me comentando, ó. Autoral, TBT, muito show. Pode crer, né, velho? Hoje tá TBT o autoral, velho. O Raul é o meu do rock. Pô, legal. Tô adorando a playlist de hoje. Tô quer dizer o mesmo rei, né? É, deve ter sido o rei. Deve ter, tipo, o corretor que trollou, né, velho? E o Halley passou como um cometa por aqui. Pode crer. Vamos lá. Aproveita e já chamo o cara do Ates. Atulissérgico com Casa das Máquinas. Essa música é nova, Marcelo? Essa música é nova. Do tipo disso que eles lançaram recentemente, velho. É o último símbolo de trabalho deles. Primeiro trampo desde 76 do Casa, velho. Muito legal, né, velho? Incrível, né? Porque a banda tava na ativa aí. Só que não gravando, né? É, não. Ela lançou alguns singles muito esporádicos, assim. Nos últimos que a gente tá falando. De quase 50 anos, né, velho? É. Se considerar. Quando a banda começou... Pô, muito tempo de 76 pra hoje. Isso aí, velho. Quarenta e seis anos. Quarenta e seis, é. Quarenta e seis anos depois, velho. Muito legal, velho. Legal mesmo. E a gente também, né, tava falando do Bill Halley, que veio pro Brasil em 58, que a gente tava pesquisando durante o rolê. E o ouvinte comentou, né, o Brancão, sobre o Bill Halley aí. Exatamente. Eu comentei que o Bill Halley esteve aqui em 57, na verdade, foi em 58. Aham. No abril de 58. E aí o nosso ouvinte Anselmo lá de Brumadinho, Minas Gerais, disse que ele tem um ao vivo vinil do Bill Halley de 57. Imagino que seja um bootleg daqueles. Meu, a siqueira mesmo, velho. Fiquei até imaginando que se pudesse ser essa gravação do Brasil, provavelmente não é, né? Inclusive, se você puder mandar uma foto pra gente dar uma olhada aí, se tiver fácil, né, velho? Porque eu fiquei curioso. Mandar uma foto do disco. É, manda uma foto pra gente aí do disco, velho. Inclusive, a galera que quiser comentar, conversar com a gente pelo WhatsApp, Branco, qual que é o WhatsApp da rádio? 9-9-8-8-7-4-3-4-3. E a gente hoje tá fazendo uma programação especial aqui, né? Primeira, sei lá, quase o programa inteiro é clássico, né? Quase o programa inteiro. Só no finalzinho. Que a gente tá passando pela história do rock and roll no Brasil, assim, tinha ordem cronológica, mais ou menos, quase, né, velho? E a gente vai continuar, então, essa história, né, Brancão, velho? A gente ouviu agora o Casa das Máquinas, com a Atulice Sérgio, que antes o Hall Station é rei, com Sociedade Alternativa. E a gente continua, né, velho? A gente tava falando aqui da galera dos anos 70, né? Que teve muitas bandas clássicas, Patrulha do Espaço, Made in Brasil, O Terço. Meu, muita coisa boa mesmo. O Zé Brasil, muita coisa legal que rolou. E a gente agora vai dar mais um salto no tempo, Brancão. E a gente vai ali pra no finalzinho dos anos 80, pra mais especificamente 78, e a gente vai lembrar de uma das grandes bandas brasileiras, talvez uma das precursoras do punk no Brasil, que é o Juírio de Porco, né, velho? Com a música São Paulo by Day, que a gente vai curtir aqui. E na sequência, já que a gente já tá falando ali de pré-punk, vamos pro punk mesmo, um clássico do 365, mais na voz do Inocente, São Paulo. Bora, continua as voces sobre São Paulo, né? Na hora que eu tava fazendo, eu nem toquei nessa... Coincidência? Com essa coincidência, velho. Pode crer. Vamos lá, então. 8h17, você tá ouvindo a Autoral Brasil. Olha essas fotos, cara, do jornal, ó, da época. Noitada Rock'n'Roll no Atlético até a madrugada de ontem. Olha a galera... Nossa! Lotada, a galera pirando, ó. Nossa, olha, velho. Matéria do jornal Tribuna de Santos, velho. Tribuna de Santos, velho. Ele tocou em Santos. Ó, Bill Halley e seus cometas em Santos. Caraca! Será? Assim, pode ser uma coisa assim, nada a ver, velho. Mas será que, de repente, é por conta do... Alguma relação, de repente, até com o Pelé, né? Não, 57. Não, não. A primeira Copa foi de 58, né? Muito anterior. É, não. Isso aí é do mesmo ano da primeira Copa do mundo que o Brasil ganhou. Então, de fato, não tem essa... É que se fosse um pouquinho depois, de repente, o nome do Pelé lá fora famoso. Não, ainda não. E o Santos, né? Ainda não. O Santos só ia ficar famoso quatro anos depois. Pois é, velho. 62, segunda Copa do Brasil. Que coincidência maluca, velho. O cara tá aqui. 58 é o ano da Copa da Suécia. É. Que o Pelé tinha 16 anos. É, que ele ganhou... E esse show foi em abril, é antes da Copa. É antes da Copa, então... Louco, hein? Uhum. Clube Atlético, cara. Eu conheço esse clube lá em Santos. Ainda existe, velho? Agora, não sei. Acho que esse pá não existe mais, porque ultimamente tem tanta coisa antiga que era... Um clube... Estão virando uns prédios gigantes lá, né, velho? Ah, certo. Como eu tenho ido muito pouco pra Santos, faz tempo que eu não passo lá em frente. Mas até uns anos atrás eu tava lá. Nossa, meu. É uma pena, assim. Eu vou te falar que... Gente, eu tô desvirtuando completamente o assunto, velho. Mas eu nunca gostei de lugares com prédios muito grandes, velho. Ah, não. Prédio grande só atrapalha, né, velho? É, eu sempre achei, assim, de porra... E aí, de repente, assim, lugares, assim... Não que eu seja também tão nostálgico. Às vezes você tem que modernizar certas coisas, tá ligado? Tipo, um hospital, né? Porque é aquele prédio antigo, não sei. Não, aquela ali, se precisar mudar tudo pra atender a demanda da parada, beleza. Mas eu também não gosto de, tipo, meu, de sair derrubando tudo, fazer um... Tipo, a cidade vira um paliteiro. Um dos lugares mais horrorosos, na minha opinião, assim, no Brasil é Balneário Camboriú, velho. Me dá, assim, uma gastura. Toda vez que eu vi, velho, que eu vou, velho. Nossa, acho horrível. O que eles fizeram ali é um crime ambiental, inclusive. Nossa, é horrível, velho. De repente não tinha mais sol, não dá mais pra tomar sol na faixa de areia. Não, eles fizeram que aumentasse a faixa de areia. Aí os caras foram, alteraram a geografia da praia com aterro. É muita estupidez, né, cara? Nossa, imagina o rolê que deve ser agora pra você andar ali do começo da orla até o mar, velho. Tipo, de areia, tá ligado? Pra atender a demanda, uma cidadezinha, tipo, pequena, com, tipo, meu, aquele... E tem, esqueci o nome, tem o morro que você sobe, que fica entre a Praia Brava de Itajaí e Balneário Camboriú. Quando você olha pra Praia Brava, que os prédios, assim, são baixinhos, até uns quatro, cinco andares, o máximo. Se você olha pra Balneário, você vê, assim, tipo, meu, que diferença do ambiente de tudo, nossa. Mas isso aí era um padrão, né, velho? É, sim. Existia um zoneamento, né, uma lei dos municípios que não permitia edifícios acima de quatro andares. Sim. Porque o litoral norte de São Paulo ainda é assim. Sim. Por isso que é legal, por isso que as cidades permanecem com aquela cara de litoral, né? Total, não, e pra mim não tem que mexer nisso mesmo, velho. E aí agora os caras começaram a liberar Santos mesmo, né? Antes a média dos prédios era doze andares, quinze, olha lá. Agora, porra, tem uns espigão lá de trinta andares, porra. Ali, meu, atrás, né, Fã? Fã tá aqui acompanhando a gente. Acho que atrás do prédio da sua avó estão construindo uma coisa horrorosa, velho. Coisa horrível mesmo, velho. Tá louco. Primeiro que você acaba com o ambiente, por exemplo, da praia, né? Você deixa a cidade mais quente, porque aquilo vira uma barreira natural e impede os ventos, né? Sem contar o impacto que causa no trânsito, por exemplo, porque, porra, se imagina um prédio desse... Quantas pessoas moram lá? Quantos carros vão ter lá, velho? É uma série de coisas, complica muito. Complica demais, velho. Deixa eu voltar aqui pra galera que tá acompanhando a gente na live. Assista Moreira, vou estar no Festival do Rock e Diversão. Pô, vai ser legal demais, Cissa. Boa, Cissa. Legal que você vai estar lá, velho. Eu subi rock, a galera tá aqui na área também com a gente, velho. O Thiago falou pra ele, a gente tá sensacional, velho. Que bom que vocês estão curtindo. A galera da Força do Rock tá aqui também. O Adenilson Santos aqui. Comecei a curtir rock ouvindo Bill Halle and His Comets, velho. E de fato, né, velho? Tipo, ali foi o começo de tudo mesmo, né? Curioso, né, velho? Você começou logo com o começo de fato. Com certeza. Embora, né, velho? Embora o rock, não sei, gente, pô... Não, em geral, as pessoas ouvem primeiro Elvis, né, cara? Ah, é? Ouviam primeiro Elvis, que era mais famoso, né? Pra muita gente, o Elvis era o... Era o cara que começou a coisa toda, né? É, mas o Bill Halle também fez bastante sucesso. Tanto é que veio pro Brasil, e o Elvis não. É, pô, dá pena o Elvis não ter vindo, né? Aliás, acho que era hoje, hoje é a estreia do filme, né? É, hoje é a estreia do filme do Elvis, é? É hoje, é hoje. Pô, tô afimzado de ver, meu. É que assim, pô, meu, tem que ver se a crítica vai falar se o filme é legal, pá, porque se não... Ah, e bom, eu iria ver de qualquer jeito. Puta, não, é porque, assim, o que eu adorei, uma galera que eu vi que foi meio controverso, foi o do Rock também, eu achei incrível, velho. Agora, o Bueno Rap, eu já não gostei, velho. Eu gostei, eu sei bastante. Não, eu achei, não, não curtei. Agora, o que eu adorei foi do The Dirty, do Motley Crue, velho. Esse animal, velho. Pra mim, o do Elton John é o mais fraco. Você acha, velho? Eu gostei também. Agora, esses assim eu vou ver de qualquer jeito, eu gosto de ver no cinema e, independente, o que a crítica vai dizer pra mim, ó, que em geral a crítica só caga, né? E quando a crítica fala mal, eu gosto. Quando eu gosto, é sempre o contrário. E no caso do Elvis, velho, eu tô ansioso pra ver esse filme faz tempo, né? Não, os trailers eu achei do caralho, os trailers são fodas, velho. Já ouvi falar que o Tom Hanks no papel do Coronel Parker não tá bom, não sei o que, mas também, foda-se. Tom Hanks também não tá nem preocupado com isso, né? O que importa é o Elvis, é a música, é a história, já é. Um filme, não, talvez ao lado do The Dirty seja o meu preferido, assim, sobre um artista, é o do Johnny June, velho. Esse é espetacular, velho. Muito foda, velho. Achei que eu... Essa tatu que é a capa do filme, né? Sim. Agora já tá escura, já de ver. Mas é a capa do filme. Ah, Johnny Cash, monstro, velho. Sou suspeito também pra falar do Johnny Cash, porque, porra, mano, é um dos caras que eu mais gosto, assim. Tá no meu top 5, certeza, dos meus artistas preferidos, velho. Cara, teve uma época da vida falando nisso que eu só ouvia praticamente Mutantes e Johnny Cash. Ah, Johnny Cash é bom demais. Uns 15 anos atrás, até uns 15 anos atrás, tava foda, só ouvia isso. Dia inteiro. Então depois a gente toca aí o Johnny Cash. Não dá hoje, não. Tem nada a ver com... Não, que eu não gostaria de tocar aí, meu. Folsom Prison Blues. Eu tinha o... Eu tinha aquele CD, né, do Live at Folsom Prison. Aham. Aí na época eu tinha o Celtinha, cara. Eu deixava o CD no... No CD player. Ficou eterno lá. Nunca mais saiu. Ele entrava no carro, tocava ele. Ficava. Uhum. Ficava o dia inteiro. Se eu ficasse rodando o carro, eu deixava ele. O dia inteiro o Johnny Cash, velho. Esse show é do caralho, né, velho? Acabava, voltava pro começo. Você vendeu o carro com o CD dentro? Porque eu tinha um carro... Dele não. Eu vendi com o do Roy Orbison, que eu também ficava ouvindo no repeat e perdi, mano. Nossa, mano. Roy Orbison é bom demais. São Paulo, versão Inocentes, Marcelo. Isso. E antes a gente curtiu o Joelho de Porco com São Paulo by Day, velho. Muito legal. E a gente... Meu, a gente curtiu aí bastante coisa legal. Meu, tá esquecendo outro bloco. A gente falou de muita coisa dos anos 70. E eu cometi a heresia de não comentar do Tutti Frutti e dos secos e molhados, velho. Ah, é lógico. É que não vai dar pra falar de todo mundo, né? Pra quem tá chegando agora, esse aqui é o Autoral Brasil. É um programa que a gente fala do mercado da música. E também a gente toca novas bandas. Mas hoje, em função do dia do rock que aconteceu ontem. E principalmente do aniversário da rádio. Que foi ontem também, completando a sua maioridade de fato pra qualquer lugar do planeta com 21 anos. A gente resolveu fazer, assim, uma breve história do rock and roll, assim, numa ordem cronológica. Tocando bandas aí de todas as épocas. E agora a gente chegou nos anos 80, né? Que pra muita gente é o auge do rock brasileiro. Eu acho que, assim, são épocas e épocas. Cada um tem seu belo e tem seu valor. Mas, assim, de fato aconteceu muita coisa. E, obviamente, o rock and roll teve um impacto fundamental nisso. Mas, meu, teve muitos movimentos ali, né, Branco? Aconteceu em lugares diferentes. Em Brasília a gente teve, meu, a galera da Plebe, da Legião, do Capital. No Rio Paralamas, que de abelha, Barão, Biquini Cavadão, uns e outros. Aí já em São Paulo, RPM, Titã, Zira. No Rio Grande do Sul, nenhum de nós, Engenheiros. Então, vários lugares, várias bandas em clássicas, memoráveis, do rock brasileiro apareceram. Então, fica difícil a gente fazer o bloquinho dos anos 80. E, tipo, meu, escolher duas músicas que, de fato, marcam a época. Então, pensei em fazer diferente, Brancão. Vou tocar aqui Biquini Cavadão, com Carta aos Missionários, que é uma música de uns e outros. E, na sequência, o Nenhum de Nós com Camila Camila. Porque eu acho, assim, essa música pesadíssima a letra, assim. Tipo, meu, tem uma mensagem. Demorou 30 anos para as pessoas descobrir o significado da letra. Mas, pelo menos, antes tarde do que nunca. Nunca, né? Ela tem uma mensagem importantíssima. Total. E o Teddy vem aqui do programa, inclusive, no YouTube da Kiz FM. Se você quiser procurar o Autoral Brasil, o Teddy, ele conta a história de Camila Camila. A primeira vez que ele contou essa história foi pra mim, aqui da Rádio. Ah, é? É? Há anos atrás. Que massa, velho. Ele nunca tinha contado. Eu perguntei, ele falou... Pô, cara, é verdade. Quase ninguém pergunta sobre isso. E aí, ele falou... Aí ele contou toda a história. Sim, a história de Camila Camila. Que é uma música muito pesada. Então, vamos curtir aí. Tem um biquíni cavadão com cartas missionárias. Tem uma puta letra foda. E nenhum de nós com Camila Camila. Bora, 8h28. Você tá ouvindo o Autoral Brasil? Quando eu perguntei isso pro Teddy, cara... Quase não se falava. Eu descobri também, por acaso, lendo um blog de uma mina. E ele falou que acho que foi essa mina que resgatou essa história. Sim. Aí começou todo mundo a citar e tal. Foi muito legal a entrevista que eu fiz com ele, cara. Cara, meu, quem que me deu esse toque foi o Gaúcho. Sabe o Gaúcho daquela que é blusa? Batera? Sim, não, né? Então, tava Gaúcho, velho. Sim, não. Não, Gaúcho. Queridaço. Saudades, inclusive. E aí, eu lembro que muitos anos atrás também, a gente tava conversando e ele tava falando isso. Parece que ele é Gaúcho, né? Aquele jeito dele de falar. Nossa, ele falou, ah, é, meu... Não, cara, sensacional, Gaúcho. Não sei se você tá vendo, mas se estiver vendo, um beijo que você é um querido. E aí, ele tava me contando, velho, que o Teddy tinha comentado com ele. Eu fiquei sabendo, já parou de pensar na letra de Camila, Camila, velho? Eu falei, porra, não, velho. E a foda é que você ouve, ouve, ouve a música. Agora sim, a gente sabe, mas antes... Pô, eu ouvia... E era uma das minhas músicas favoritas desde que eu era moleque. Eu cantava a letra sempre e não entendia. Eu sabia que tinha alguma coisa ali. Eu ficava tentando entender o que ele queria dizer com aquilo, mas não caía a ficha. Só foi cair quando eu li. Eu falei, caralho, era isso mesmo. Eu bem que eu sabia que tinha algum significado implícito, mas, na verdade, é quase explícito. É que você não enxerga e tá num viés, assim, um pouquinho, né? Total, velho. É só você focar e... Pá, e quando você enxerga, você já não consegue mais dizer. Você já não... E aí, tipo, você... E a música toma outra proporção, né, velho? Aí, tipo, o negócio, tipo, fica de outro tamanho. Acho que até por isso que eu falei, pô, não vou meter Camila, Camila, porque acho que... E é muito louco que eu, quando ouvi a primeira vez Camila, Camila, era criança pra caralho. E a primeira, tipo, no prédio, assim, quando eu era criança, a primeira guriazinha que eu gostava, sabe, meus 5, 6 anos, era a Camila, velho. Aí eu ficava ouvindo, né, aquela primeira amorzinha de infância, eu ficava ouvindo a Camila. Mal sabia eu que eu tava ouvindo, né, velho. Eu também, eu tive uma namorada, eu morei junto, inclusive, com a Camila e também ficava cantarolando essa música, até pra tirar uma onda. E aí, nessa época, e nem faz tanto tempo, eu ainda não sabia o significado. Eu fui saber um pouco depois. Nossa, é, meu. Legal demais, velho. Mas aí foi legal, quando o Tedi veio aqui, ele bateu esse papo com a gente, foi bem bacana, velho. Inclusive, foi uma entrevista legal, né, Branco, com o Tedi. Foi um bate-papo bem bacana, velho. Gostei demais, velho. Não, o Tedi é sempre um cara que tem muito conteúdo, velho. É um cara inteligente, um cara que é simpático, né. Total, gente boa pra caramba, velho. Olha que curioso aqui, Brancão. Assista, manda aqui, ó. Queria muito fazer uma versão de Camila, Camila, mas não consegui a autorização da música. Autorização. Música sensacional. Eu entendo, Assista, mas depois tenta de novo, cara. Às vezes os caras ficam com medo de liberar, porque você ainda é uma artista jovem e tal. Mas agora que você tá conseguindo o seu espaço aí... Ah, isso daí a peixe rola. De repente a gente tenta aí bater um papo com o Tedi numa próxima, mas a gente fala sobre isso também, dá um toque nele. E aquilo, não se senta desprestigiada, porque muitos artistas já tiveram pedidos de autorização negados ao longo da história por outros artistas. Vários, vários, vários. O Nando Reis me contou quando ele fez o disco especial em homenagem ao Roberto. Sim. E o Roberto foi super solista, simpático, ele liberou um monte de música, mas teve duas que o Nando queria que ele falou, não, essas eu não libero. E acabou, não quer que grave. Uma delas era, acho que Amigo, que é uma música tão foda, né? Nossa, né? Ele falou, não, essa música tem um significado especial pra mim, não vou liberar. Não quero que ninguém cante, não. Só eu canto e já era. Aí o Nando falou, ah, beleza, né? Tá bom, conta o que, Nando? O cara não quer, o rei não quer. Nossa, velho. E, mano, a gente lembra quando o Silks gravou o primeiro EP deles? Que aí tinha uma versão de Gareth GoldenEyes do 6AM, né? Aí eles tentaram entrar em contato, aí o Nick Six liberou, o James Michael liberou, mas o DJ Ashba não liberou, velho. Tem isso ainda, né? Cada compositor que liberou. É, então. Mas, porra, o Nick Six, que a gente achou que ia ser o cara difícil, liberou, tá ligado? É, mas acontece, né? Ashba, eu não conheço bem a história dele, assim, mas ele tem uma cara de ser enjoado. Cara, eu não quero conversar com ele e tal, mas o... Eu gosto muito dele, não sei o que sei, é uma das minhas bandas preferidas e... Eu não conheço pra gente nada. Meu, é muito bom, velho, assim, tipo, os três primeiros discos, assim, o segundo, pra mim, o This Gonna Hurt, velho, eu ouvi assim, ó. Inclusive, esse foi um disco que a gente tava falando de carro, eu tinha, eu tinha um Corolla, tinha aquelas disqueteiras de seis CDs, sabe? Aí, tipo, ele foi embora com três CDs, o do 6AM e um duplo que eu tinha do... Do David Gilmour com a Livin Gdansky, com a orquestra dos Balcans, velho. Putz, tá, velho, esse disco... Eu fiquei triste que foi embora junto com o carro. Eu voltei na loja pra pegar o disco, mas eu tinha vendido o carro, velho. O meu, cara, que eu perdi, era uma coletânea do Roy Orbison, cara. Umas melhores, assim, que eu ficava ouvindo também direto. Foi na mesma época do Johnny Cash. Era o único CD que eu trocava de vez em quando, eu botava o do Roy Orbison. E quando o carro foi embora, levou a esse, cara. E é muito difícil você achar, né, meu? Sim. Coletânea do Roy Orbison, ligado? É um negócio que parece simples, mas não é tão simples assim. E eu nunca mais achei. Eu tenho a caixinha lá. Sem um disco. É, e eu fiquei durante muito tempo achando que eu tava em casa. Que é aquilo, CD, né, meu? A gente tem muito. Vai trocando com o tempo. Vai botando a caixinha do outro. E eu, até hoje, eu tenho a impressão que um dia mexendo lá, eu vou achar. Mas é certeza que ele foi no carro. Opa, aí é triste, hein, velho? O meu pai... É que também eu nem tenho mais onde ouvir CD, então a gente já não corre mais tanto esse risco, né, velho? Eu guardo tudo que eu recebo. Não, mas eu pretendo, eu pretendo em breve comprar um aparelhinho pra ouvir meus CDs, cara. É, velho? Ah, tem coisa lá que eu gosto de ouvir assim, tá ligado? É diferente, sei lá. Nem que seja um... Naquele que você liga no computador, né, cara? Aham, sim. Só pra poder rodar os CDs. Porque, assim, tem umas coisas lá que você não acha no Spotify, não acha em nenhum lugar. Ah, não, isso é verdade. Às vezes, assim, uma qualidade muito merda no YouTube, tá ligado? Tem um disco que eu gosto muito, falando de mutantes, que é um tributo aos mutantes. Aham. Sensacional, só tem banda desconhecida, mas é muito bom aquele tributo. Eu ouvia direto. Agora eu não consigo ouvir mais porque eu não tenho mais o aparelho. E aí, outro dia, eu achei no YouTube. Só que, assim, até pra achar no YouTube é difícil, porque é um tributo esquisito. Gente, muito assim, lá do Z. É. Entendeu? Então, assim, é legal essas coisas que você tem em CD e poder escutar. Ah, pô, ajuda pra caramba, velho. Com certeza, velho. E olha só, a Jean Lopes apareceu. Boa noite pra você, Jean, velho. Boa noite. Que legal. Eu sei se você falou assim, uma hora dá certo. O Ale também tava falando, o Alex de Sobral, que ele aprendeu o significado de Camila Camila quando você tava falando no Rockcast, velho. Pode crer. A primeira vez que eu entrevistei o Teddy não era nem Rockcast ainda. Foi antes. Ó, velho, muito tempo, velho. Faz tempo. Acho que foi em 2014, em 2014. Tanto que eu tenho a foto, eu postei um tempo atrás. Praticamente a gente não tinha. A minha barba tá bem curtinha, assim. Porra, massa. E, Branca, o tempo tá de boa aí? Dá pra gente tocar tudo? Só pra saber como se fala menos, tá? Dá, dá, dá. Dá, dá. Caramba, tô abrindo um negócio errado aqui. Não, e tem um outro porém, né, de Camila Camila. Puta produção, né, velho? Puta produção, né, velho? Puta produção, né? Puta arranjo da música, tudo. Não é só a letra, né? Realmente é um som superior, assim. Teve o destaque, teve porque... Olha só que legal pra caralho, velho. É decepcionado. Esses detalhes, né, velho? É uma puta música, né, velho? Trabalho do caralho. É, a gente não cansa de tecer elogios a uma música dessa, né, Marcelo? Nossa, pra quem tá acompanhando a gente na live no youtube.com.br Rádio 15FM Oficial, você pode ver. Hoje a gente tá bonitão. Aproveita e vem aqui ver a gente. A gente tava, durante o tempo todo, assim, falando da música, o quanto ela era incrível. A importância da letra. Total. E mais do que isso, porque o arranjo dela, a produção é fantástica pra época, né? E a música como um todo, né? O todo, a letra, a harmonia, a melodia, tudo é excepcional, né, velho? Vale a pena a gente falar mais uma vez, né? Como disse aqui a nossa ouvinte aqui no WhatsApp. Sim. A Carolina Mesquita, ela escreveu, ouço Camila Camila em muitos anos, tem pouco tempo que eu fui me tocar no peso que a letra tem, né? Eu amo nenhum de nós. Era o que a gente tava falando antes, né? É, que isso aconteceu com todo mundo, de ouvir a música durante anos, 20 anos, 30 anos praticamente, sem saber o significado. Mais recentemente que isso começou a ser mais falado nas entrevistas, inclusive pelo próprio Teddy, mas certamente tem muita gente que ainda não sabe, Marcelo. Com certeza, velho. Mas então se você, por acaso, chegou no final de Camila Camila, quando eu terminar o programa, vai lá e presta bem atenção na letra, que você vai ver que é uma letra pesada, toca no assunto delicado e importante, né? Mas vale a pena a gente dar uma pincelada por cima. A letra fala sobre violência contra a mulher, né? Sim, sobre abuso. É, e é uma letra verídica. É, ele contou pra gente que é uma coisa que aconteceu. Sobre uma amiga que tava sofrendo violência, né? E o medo que ela sentia e tal. O nome dela não era Camila, isso é um pseudônimo que ele usou, claro, pra não expor a amiga. Mas é uma letra, realmente, nesse sentido, ela é muito pesada, mas é muito interessante como você vê quando o cara é um bom compositor. Ah, espetacular. Ele transforma uma letra, assim, pesada, num assunto sério e triste, mas numa coisa bonita, né? Poética. Poética. Sem sombra de dúvidas, né? Passa um recado, embora demorou pra gente entender. Tão bem elaborado que ficou, né? É, mas ainda bem que o nome da música... O nome da música... Ainda bem que a música é tão boa que vai tocar ainda há muitos anos, então dá tempo da gente refletir sobre ela diversas outras vezes. E pra quem não sabe esse que é o Autoral Brasil, se você tá chegando agora, geralmente a gente fala sobre o mercado da música e dar espaço pros novos artistas, mas hoje, em função do dia do rock, do aniversário da rádio, a gente resolveu fazer uma viagem pela história do rock and roll brasileiro. A gente tava nos anos 80, a gente ouviu Nenhum de Nós com Camila. Camila e antes o Biquíni Cavadão com Carta aos Missionários, música do Uns e Outros também, musicão. E agora a gente chegou nos anos 90, que foi a década que eu acho que é onde o heavy metal explodiu aqui no Brasil, com o Angra, com o Sepultura. Mas também foi um momento muito plural, né, velho? Se a gente parar pra pensar nos artistas que a gente teve, né, velho? Skank, Raimundos, Panty Rimp, Charlie Brown, Chico Science, muita coisa, o Rapa, bastante coisa mesmo, muito diferente, muito plural. E a gente resolveu separar duas músicas aqui bem legais, o Sepultura, tocando da Lama ao Caos, do Chico Science, na edição zumbi. Então a gente, aí, tipo, meu, o espacinho tanto pro heavy metal, mas também pra galera da nação, tá muito legal essa versão do Sepultura. E na sequência, o Charlie Brown Jr., talvez tenha sido, assim, em termos de popularidade, a última grande banda do Brasil, de fato, assim, que era uma unanimidade. Então, o Charlie Brown Jr., com o Rubão, o dono do mundo. 8h40 e 1, Autor ao Brasil. Ah, dá tempo, dá tempo. Nada, só vamos controlar direitinho pra que a gente possa falar um pouco mais no final. Sim, então tá. Se sobrar tempo, eu leio umas mensagens. Sim, fechou. Tem um pessoal mandando aqui. Ah, legal, velho. E aí, galera que tá acompanhando a gente aqui no YouTube, tão curtindo, velho? Aqui é o Marcelo Frota. Oi, Branco e Marcelo. Eu também conheço essa música Camila, Camila do Nenhum de Nós, desde que ela foi lançada. Legal essa música aqui, né, velho? E, meu, a letra, né, fundamental, velho. Aliás, eu tava lembrando aqui outro lance que o Tedi me contou. Sim. Acho que foi a primeira vez que ele contou na Kiza, Femi, essa história. Tem a ver com o que a Ciza falou o lance de liberação de música, né? Aham. Porque é aquilo. O Nenhum de Nós acabou fazendo muito sucesso com a Camila Camila. E com a Astronauta de Marmer. E com a Astronauta de Marmer. Ele fez mais sucesso ainda. Sucesso ainda, né? Na época. Starman do David Bowie, né? Só que os roqueirões, né? Os truseira, pra variar, falavam mal. Até hoje tem gente que fala mal. De uma puta música, velho. É, uma puta versão. Sempre achei. Mas os puristas, ah, imagina, fazer isso com a música do David Bowie e tal. Ok. Aí eu perguntei isso pro Tedi, numa boa. Ah, ele falou no autoral aqui também disso aí, velho. Eu perguntei pra ele numa boa. Falei, Tedi, pô, eu sempre gostei da versão, mas você deve saber que tem muita gente que critica, né? A versão que vocês fizeram e tal. O que você acha disso? Como é que foi gravar? Como é que pintou a ideia? E aí ele contou que, porra, eles tiveram a ideia de fazer a versão e que eles tinham que pedir autorização pra gravadora, que a gravadora mandou o pedido lá pra Inglaterra e que o próprio Bowie ouviu, autorizou, e não apenas autorizou, ele falou assim, quando sair o disco eu quero uma versão do disco. Porra! Se o homem gostou, velho, foda-se sua opinião, né? Era o David Bowie, era o pai da música. Ele achou que a versão era boa. E queria esquecer de ter o disco. Pediu ter o disco, mano. Quem são esses Erruela, mano? E mais, né, outra coisa muito legal que ele contou também, é que quando o Bowie veio ao Brasil no começo dos anos 90, ele ficou surpreso que a galera toda conhecia muito bem a música. E aí ele falou pra galera, vocês podem cantar em português, que eu sei que vocês sabem. E aí o público ficou cantando a versão do Ninho de Nós, mano, no show do Bowie, com as bênçãos do Bowie. Eu falei, cara, entendi. Eu falei, mano, que moral. Isso é moral, total, velho. A gente tá falando, tipo, meu, David Bowie, sem sombra de dúvidas, um... Assim, não. Ele tá no Olimpo ali, no mais alto escalão, velho. E não digo de rock, ele fala da música, da arte, velho, da arte, né? O cara é tão polivalente, tão plural, velho, que ele rompeu a barreira. O cinema, porra, toda. Ele fundia a música com a moda, né? Total. O vanguardista, né? Total. Ele lançava a moda. E depois foi pro cinema também, os clipes e tudo ali. Então ele era um cara multimídia antes de existir o termo multimídia. Total, velho. Esse, não, Bowie, não, e assim, e o cara, ele é tão artista que ele morreu artista, né? Que você ouve o Black... Ele encenou, né? Ele encenou a morte, velho. Nossa, velho, o Black Star, né? Que é o nome do último disco dele. Aquele clipe... Eu não gosto de ver. Lázaro, velho. É muito triste, velho. É apesado demais. Não, não, mas ali ele se despedindo real, velho, aceitando a morte, velho. Ele tava preparando, né? A morte dele e ele meio que encenou a morte, né? Cara, o cara morreu artista pra caralho, né, velho? Nossa, se despediu, tipo, gigante, né? Como foi toda a trajetória, né, velho? Negócio louco que eu vi lá em Londres, cara. Sim. Eu fui lá na Denmark Street, que é uma rua famosa de músicos lá, né? Até hoje tem os estúdios, bar, loja e disco e tal. O Bowie disse que chegou a trabalhar lá numa loja quando era jovem. E tinha um bar lá que ele frequentava. Sim. E disse que era um lugar que ele ia. E com o tempo as pessoas começaram a frequentar o bar pra ver com qual era o estilo que o Bowie ia aparecer. E a cada hora ele vinha com um estilo mais louco que o outro. Então as pessoas iam pra esse bar pra ver qual que era a rola. Nossa, sensacional, velho. Boa e foda. Olha só que bacana aqui, o Marcelo Frota aqui, velho. Mandou aqui, Sepultura Tocando da Lama ao Caos da Nação Zubi. Essa regravação é muito foda, velho. E a galera tá aqui, ó. Estou curtindo muito. O aprendizado sobre músicas é foda, velho. A galera do Lunatics Estética de Motos. O legal é que vocês estão curtindo, velho. Aqui, o Bowie era multimídia antes de existir, porque ele era de outro planeta. E para lá ele voltou e ainda não morreu. De fato, velho. É o que eu falo do Raul também. O Raul não morreu. Ele pegou o descovador e se mandou. Foi embora. Cansou, velho. Não, com certeza, velho. Mas, meu, essa versão de Lama ao Caos com o Andrés cantando é legal pra caramba, né, velho? É. Ah, ele mandou lá o fator do disco, será? Não, ele respondeu dizendo que ele não tá em casa. Ah, que pena, velho. Então ele não consegue mandar, mas que depois ele vai mandar. Mas você me manda lá depois. Ele comentou aqui, ó. Não tá em casa agora. Tá demais o programa hoje. Tá legal, a galera tá curtindo. Tchali Brau, cara. Tchali Brau foi uma banda que eu fui da Valor Tardio também. Tá, velho. E justamente eu, né? Ah, disso antes. Acompanhei a banda desde antes dela existir. Eu assisti o Tchali Brau na época que ele chamava WhatsApp ainda. Nossa, velho. Entendeu? Antes de Tchali Brau eu vi show deles. Eu já tava na cena lá. Conheci os caras pessoalmente desde o primeiro disco. Eu vi na gravação do segundo disco. Lá no Midas. Fazer ouvinte da rádio que eu trabalhava. Sempre estive envolvido com a banda, mas tinha preconceito, velho. Assumo, tinha preconceito. E pro dação, né, velho? Porra, hoje em dia eu ouço outros ouvidos. Olha esse riff aí, né? Nossa, é foda, né? Faz parte, a gente aprende, né? Rubão e o Dono do Mundo com Tchali Brau. Sensacional. E antes a gente curtiu Sepultura com Dallama ao Caos. Uma homenagem a Chico S.A. na ação zumbi, velho. Merecido. Merecidíssimo. Uma porrada, velho. Legal demais. E assim, pra quem não sabe, isso aqui é o Autoral Brasil. Um programa que a gente sempre toca novos artistas. E também fala do mercado da música. Mas hoje, em função do aniversário da rádio, do dia do rock. A gente resolveu fazer uma viagem no tempo pela cronologia do rock and roll. Começamos o programa lá com Mutantes. A gente tá com o Tchali Brau Jr. Só que agora a gente vai pro último bloco. A gente chegou finalmente nos anos 2000, nesse século novo. Que também rolou muita coisa legal. Muitos grandes artistas. A Pit, o CPM 22, Tijuana, Cachorro Grande, NX Zero, Fafo Alasca. E eu separei duas bandas novas, velho. Bem recentes. Que estão fazendo sucesso super interessante. Um trabalho super relevante. Talvez não tão... Em termos de mídia, de sucesso. Que nem tudo que a gente tocou até aqui. Em suas devidas épocas. Até por uma questão de mercado hoje. Do rock and roll. Mas assim, a gente tá falando primeiro do Eagle que o Talent. A gente tem os caras que abriu uma turnê do Metallica. Já tocaram em quase todos os grandes festivais do mundo. Então é uma banda hiper competente. Baita banda. E também a gente vai tocar na sequência o Bulgarins. Que tem um trabalho também muito bacana. E assim, sabe por que eu escolhi o Bulgarins pra finalizar? A gente abriu o programa com o Technicolor do Mutantes, né? Se você prestar atenção nessa música do Bulgarins. Você vai ver quantos elementos de Mutantes tem no som dos caras, meu, anos depois. 50, 60 anos depois, é. Bora, então. 849, Autor ao Brasil. Eu sempre fiquei curioso com o nome dessa banda. Bulgarins. Eu não faço ideia da que seja, velho. Me remete a alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que é. Você não faz ideia. Vamos ver lá, rapaz, o Brancão. Vai lá. Mano, esse ar aqui na minha cara, velho. Tipo, tanca toda a minha cara. É horrível. É horrível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esperar o seu Marcel voltar pra gente continuar esse bate-papo aqui. Pois é, encerrar o programa. Convidar vocês que estão na live aí, daqui a pouco acaba o autoral, entra a Foz do Brasil no rádio aqui. Mas eu continuo, né? Continuo aqui tocando música. Porque a gente continua com uma transmissão online, né? Então vocês que estão aí na internet, podem continuar curtindo o som aí comigo. Inclusive, a gente faz um horário de pedidos musicais agora, das nove às dez. Então quem quiser continuar conectado aí, só ouvir pelo site, pelo aplicativo da rádio e continuar curtindo o som aí. Se quiser, pode mandar até pedido musical. Estou falando aqui pro pessoal que, né? O pessoal que está aí, está acabando o programa. Com certeza. Vai começar a Foz do Brasil na rádio. Mas quem está online pode continuar ouvindo a rádio, né? Com certeza. Eu continuo aqui. Continuo com a gente. Continuo mandando o som, continuo. E vou, inclusive, atender os pedidos. Então você pode começar atendendo um pedido meu? Posso. Johnny Cash? Tá bom. Essa é a primeira. Fechou, que aí conseguiu ver tudo aqui. Morou. Massa demais, então. Terminando o canal brasileiro. Já que a gente falou do homem, né? Não, é, acho justo. Muitas vezes acontece isso, cara. Quando vai começar esse X.com das nove horas, como ele é online, e nem todo mundo ainda está acostumado. Embora já tem meses que está rolando, né? Tem dia que o pessoal já manda pedido aí no WhatsApp. Tem dia que não mandam. E aí, como até os programas acabam, o break é rápido aí, mas mal eu tenho tempo de chamar. A galera para ouvir. Aí eu já ponho uma. Aí, às vezes, eu ponho alguma coisa que vem na cabeça. Muitas vezes eu pego algum artista que a gente estava falando aqui e tal, e falo, pô, às vezes o cara... Tipo, no dia que estava o, sei lá, o Andresa, eu pego e ponho sepultura. Sim. Se bem que no dia que estava o Andresa aqui, eu não botei sepultura. Não sei porquê. Acho que ele tinha falado alguma coisa do Deep Purple, que ele gostava, não sei o quê. Eu botei, acho que Child in Time. Era para a gente ter tempo, que a gente ia tirar foto, não sei o quê. A reação dele foi sensacional. Foi sensacional. Ele parou e falou, nossa, velho. Isso que é música. Você sabe o que é a minha preferida do Deep Purple, velho? É maravilhosa, né? E aí eu falei, eu que botei. Aí ele falou assim, porra, não é que nessas bandas de hoje em dia aí, esses Greta Van Fleet, ele falou assim, juro, juro para você, cara. Aí tinha uns caras aqui que estavam acompanhando. Ah, isso foi no programa do Ivan, na verdade. Foi no programa do Ivan. Aí tinha uns caras aqui que estavam aí. Aí o cara falou assim, pô, mas você não gosta do Greta Van Fleet? Eu acho mó legal. Aí ele, pô, vamos lembrar uma plágio do Led Zeppelin e eu fiz assim. Ai, caralho. Eu lembro do Dinheiro Preto que a gente estava. Foi aqui no Autoral Brasil mesmo. Aí ele estava falando, porra, mano, fui lá para ver o Greta Van Fleet e tal, né? Mas, pô, todo mundo fã dessa banda. Aí o Far From Alaska tocou, ele achou do caralho. Aí, tipo, mano, a terceira música do Greta Van Fleet, ele falou, mano, eu já vim ver o que eu queria ver aqui mesmo hoje, velho. Eu vou voltar para casa, velho. Mas o... Você estava falando de... A minha preferida do Deep Purple, velho, é Sometimes I Feel Like Ice Cream, velho. Eu acho esses solos do Morse, assim, velho, uma coisa de louco, velho. Você está maluco, velho. É uma obra-prima. Nossa, velho. O bagulho é tipo de arrepiar, de chorar, velho. Você está maluco, velho. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso aí. E, cara, eu lembro que eu fiquei, tipo assim, eu botei no repeat, assim, puta, velho, deve ter sido insuportável estar na mesma casa que eu nessa época, velho. E eu ouvi ao vivo, cara, na época, que eles tinham acabado de lançar e eles vieram para o Brasil. E já tocaram, né, cara? Falei, nossa! Essa música é espetacular. Tem uma versão bela ao vivo que eu via no YouTube, assim. Eu já toquei tanto, cara. Chega uma época que eu estava até enjoado, assim. O tempo que eu botava ela no concert, direto, eu botava essa versão ao vivo que é... Essa é absurda, velho. Foda. Nossa, velho. Tem uma versão com orquestra que é magistrada. Bárbara também. Puta, velho. Sometimes I Feel Like Ice Cream. Nossa, essa música de Deep Purple, quem não conhece, velho... Foda, porque, né, não é... Não é de Deep Purple dos anos 70 com o Blackmore, né, velho. Não, é o Steve Morse na guitarra. Se não está no nível, está em boa medida até melhor que algumas coisas que eles fizeram com o Blackmore, cara. Ah, velho, eu acho. Eu ouso dizer, velho. Posso ser até... Não. Mas eu digo que, assim, é melhor do que quase... Tipo, meu, é muito foda. É outro nível, velho. São outras bandas, é outra linguagem, é outra linguagem. Porque nessa época, era nos 90, né, velho. Os caras ainda estavam num auge físico, vamos dizer assim. O Guila ainda estava cantando pra caralho. Caralho, sim. Embora já tivesse 30 anos de banda, mais até, ele ainda estava cantando pra caralho. Agora já decaiu, né? Pode ver que a gente ouve os discos atuais do Purple e já são meio mais fraquinhos, né, cara? Cara, eu vejo uma vez, estou querendo uma versão de Smoke on the Water, mas numa linguagem de jazz, velho. Que é foda também, né? É que o Morse sempre foi do Jazz Fusion, né? É, você tá louco, velho. Não, o Morse, sim, essa... Mas, galera, quem não conhece essa música, Sometimes I Feel Like I Scream, pelo amor de Deus, assim... Não, se tem alguém que nunca ouviu, pelo amor de Deus, velho. A gente já tocou muito na rádio, então a galera que acompanha a rádio sabe. Não, porque você tá maluco, velho. Puta, som lindo, cara. Não, obra-prima, velho. Marcelo, a gente vai ter que encerrar rapidão, cara. Não tem... Tá. Só dar um tchau mesmo e já era. Uhum. Fechou. Bulgarins. Foi mal, Marcelo. Foi mal. Vamos ter que encerrar já. Demorou. E antes a gente discutir o Igor, que é o Talent com o Deliverance. E quem tá de boa aí, vai lá no Flaminhuf, que vai ter a nossa festa. Daqui a pouquinho, Rua Botucatu 94, Vila Mariana. Deixa eu só explicar rapidinho, senão a galera vai ficar no vácuo. Foi mal o nome da música, né? É, sim. Com certeza. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ter que encerrar agora. Infelizmente, galera. Valeu! Valeu a todo mundo aí, não vai dar tempo de ler as mensagens no WhatsApp, mas obrigado ao pessoal que mandou. A gente leu aqui e comentou pessoalmente. Fechou? É nóis, galera. Valeu! Então, o Autoral volta... Quinta que vem. Quinta que vem, né? Tocando mais bandas novas, assim, né? Mas hoje foi um passeio pela história do rock brasileiro. É isso aí. A partir das 20 horas. Fechou? É isso aí. É nóis, Brancão! Tchau. Tchau. Valeu, pessoal da live. Obrigado aí, todo mundo. Valeu, Timê, meu. Foi bem legal aí bater o papo com vocês. Tamo junto. Falou! Tchau. 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 Tchau.